Um sapato bordô, vestido de viludo pra você usar Um vestido de bolero, lero, 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 já mandei comprar Um sapato bordô, vestido de viludo pra você usar Um vestido de bolero, lero, 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 já mandei comprar Se o sapato for vermelho, todo mundo vai usar Calça verde, azul e branca, todo mundo vai usar Apesar dessa mistura, todo mundo vai gostar E debaixo do bolero, lero, 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 pra você ganhar E debaixo do bolero, lero, 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 tem você ganhar Um sapato bordô, vestido de viludo pra você usar Um vestido de bolero, lero, 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 já mandei comprar Um sapato bordô, vestido de viludo pra você usar Um vestido de bolero, lero, 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 já mandei comprar Se o sapato for vermelho, todo mundo vai usar Calça verde, azul e branca, todo mundo vai usar Apesar dessa mistura, todo mundo vai gostar E debaixo do bolero, lero, 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 pra você ganhar E debaixo do bolero, lero, 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 tem você ganhar E aqui debaixo do bolero, lero, 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 tem você, iaia E aqui debaixo do bolero, lero, 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 tem você, iaia Requebre que eu dou um doce, requebre que eu quero dar Requebre meu, que eu trouxe um chinelo pra você Para você requebrar, oreninha da sandália do pomponelar Quando acabar com a sandália de lá Vem a cadarra da sandália de cá Pra não parar de sambar Pra não parar de sambar Pra não parar de sambar